Vamos voltar então a falar da posse de Simone Tebbit hoje no Ministério do Planejamento. Quem estava lá também com Simone Tebbit é a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. A Aniele está ajudando o Tebbit a compor um ministério diverso, com mulheres negras. Ontem, vou te lembrar, causou mal-estar a fala de Tebbit, em que diz ter dificuldade de encontrar mulheres negras para compor o ministério. A Aniele, então, hoje entregou duas listas, uma da Associação de Servidores Ativos e Inativos de Carreira do Planejamento e outra elaborada pela Iniciativa Mulheres no Orçamento, composta por especialistas em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas. E eu estava falando com o Gustavo Uribe, que já aparece aqui, que é um exemplo clássico de quanto os ministros ainda precisam afinar o discurso porque causou um mal-estar ontem, quando Simone Tebbit disse que não conseguia encontrar mulheres negras para compor a pasta e ela alega que mulheres negras são arrimo de família e que não aceitariam um salário baixo, como é o de Brasília, ou se mudar para Brasília. E aí, boa parte da população negra, ou pelo menos do movimento negro, começou a se mobilizar e falou Opa, não é assim, não é assim. Tem sim mulheres negras, tem muita gente, inclusive, em Brasília. Então, a Aniele Franco vai lá para apagar esse incêndio, joga água fria na fervura e diz Não é isso. Cuidado, porque esse ministério aqui, esse governo aqui, preza muito pela diversidade, inclusive a diversidade racial. Agora, a Simone Tebbit já tem uma lista, uma lista de nomes de mulheres negras que podem estar na sua equipe no Ministério do Planejamento. A Universidade de Brasília aqui tem mulheres negras muito capacitadas para estarem no Ministério do Planejamento. Então, é um tipo de consideração que não cabe mais na realidade brasileira. Há mulheres pretas que são capazes de estar em cargos de destaque. Há mulheres pretas na universidade que são médicas, que são economistas, que podem ocupar postos de destaque nas planadas dos ministérios. A grande questão é que se vai para esse clichê, dizendo que há dificuldade. Dificuldade há em todos os postos. Dificuldades há também para achar homens brancos que queiram assumir certas posições. Simone Tebbit vinha encontrando dificuldades de chamar nomes do mercado que fossem liberais. Eu e a Thais Herédia apuramos, por exemplo, que ela chegou a levar quatro nãos de mulheres que ela gostaria de ter no Ministério do Planejamento. Mas ela hoje já anunciou que já tem 80% da equipe dela montada e deve ser formada por muitas mulheres e mulheres pretas. Então, esse é o objetivo agora de Simone Tebbit. O anúncio sai agora, na próxima segunda-feira. Há grande expectativa desse Ministério do Planejamento. Expectativa tanto dos petistas como dos liberais. Porque Simone Tebbit fez um discurso que foi música para os ouvidos, tanto para o mercado financeiro como para a esquerda. Ela fala em colocar o povo dentro do orçamento, ou seja, uma série de viagens para que o orçamento da União atenda às demandas populares. Mas fala também da independência, que Luiz Inácio Lodacilva deu um cheque em branco para ela. Independência para montar uma equipe liberal. Agora, uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Nós já vimos governos petistas anteriores em que o presidente da República quis interferir na política econômica. Luiz Inácio Lodacilva fez isso, Dilma Rousseff, por exemplo, acabou afastando depois de um ano Joaquim Levy, que era um economista liberal. Então, por enquanto, o discurso é muito bonito. Vamos ver na prática. Muito obrigada, Uribe.